Música Vamos para a nossa última aula da semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nós em cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair a impitação, mas livrar de todos os mares. Amém Vamos para a nossa chamada do dia Nayaraline Clara Vitória Hoje na nossa aula de gramática, tá certo? Na página 10, vocês vão terminar de responder o exercício anterior No terceiro, vocês só vão pintar as letras X Nos quadradinhos que aparecem E ao lado, vocês vão colocar a resposta corretamente, tá certo? Depois que pintar o X, vocês vão colocar ao lado qual é a palavra que forma, certo? Bom, depois que a gente terminou o exercício de gramática No caderno de vocês tem um exercício que a mais a colocou, tá certo? Vocês vão procurar um pouquinho sobre bezerros Um ponto turístico que vocês mais gostam E depois vão falar sobre ele O que é que chamar mais atenção de vocês nesse ponto turístico O que é que tem nele O que é que vocês mais gostam Enfim, vocês vão colocar tudo aquilo E vão dar a sua opinião, tá certo? Faça com carinho Que tenha mais alguém que a gente vê todas as atividades E até a aula da próxima semana Música 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 Música